Em Presidente Prudente, idosos e deficientes podem retirar de graça talões de zona azul para estacionar o carro nas áreas centrais. Rubens Nakato está no centro da cidade e ao vivo tem os detalhes. Nakato, como é que funciona essa liberação? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. A liberação é bem simples, viu? Idoso e deficiente que chegaram aqui com o carro para estacionar, precisa só apresentar aquela credencial que foi retirada antes, claro, na Secretaria de Mobilidade. E se necessário também um documento de identidade. Aí ele pega então um talão, um cartão do talão de zona azul válido por duas horas. Como o Altair está mostrando aqui pra gente, olha só a placa de deficiente mais ali pra frente, a de idoso. Já tem um período máximo de permanência descrito na placa, que é de duas horas. Mas tinha gente que acabava parando o carro nessas vagas e deixando por muito mais tempo que isso. Então a iniciativa da Secretaria foi dar uma rotatividade maior aqui pra essas vagas na região central. A gente sabe que é um desafio parar o carro e estacionar o carro aqui na região central. Então o objetivo dessa medida é também aumentar a rotatividade, aumentar o número de vagas, tanto de idosos quanto de deficientes aqui no centro. Pra quem quer pegar o talão é fácil, é simples. Tem o pessoal da Zona Azul, da Casa do Aprendiz Cidadão, que fica espalhado aqui na região central pelas esquinas. É com esse pessoal que também vende o talonário normal de Zona Azul, que é possível retirar de graça esses talões de idosos e deficientes. E pra quem preferir também, a Secretaria informou que pode-se retirar esses talões, esses talonários, na própria Secretaria de Mobilidade. Cada talonário tem cinco cartões de Zona Azul, viu? Agora, nesta semana, viu, Casa Grande, foi anunciado também uma correção no decreto que regulamenta novas áreas de Zona Azul aqui em Presidente Prudente, conforme a Secretaria, né? O objetivo é ampliar aí mais de 230 vagas para estacionamento, né? Inclusive, nessa correção foi incluída uma rua, uma avenida que não estava no princípio, né? Que é a Avenida Brasil, ali em frente ao Poupa Tempo. Essas medidas, então, sendo tomadas para dar uma maior rotatividade no estacionamento na região central e no entorno aqui de Presidente Prudente, que aumenta o número de veículos, mas as vagas são sempre as mesmas, né? Então, o pessoal tem que respeitar, inclusive, para dar a possibilidade aí para que essas pessoas tenham essas vagas de estacionamento. Casa Grande. Esse recado, Darnacato, obrigado, viu, pelas informações ao vivo de Prudente, aqui no nosso SBT Interior.